Oi gente, não sei se eu vou estar filmando ou não, não sei se eu tô pegando a gente, aliás, ah, eu não sei o que eu tô pegando, depois eu olho pra ver o que eu tô pegando, um par de gracia, olha ali, nós recebemos uma caixinha surpresa, sabe, ele é sem graça, ele vai apanhar, e gente, muito surpresa, a gente não esperava, e uma caixinha muito recheada, linda, da Agnes e Carlos, não é isso? E eu vou mostrar pra vocês agora, depois eu vou agradecer, não sei nem se eu tô filmando a gente, vamos lá então. Ó, participação especial, Adele, Oi, fala oi interior, oi, 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 oi. O Ian tá aqui ó, as, 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 oi, tava até agora dando risada, ele só, ele só, ele só ligou a sua câmera, ele é boas de Dornij none, ele é puro de Dornij none, tá bom, mostrar pra gente? Vamos começar por essa sacolinha. Gente, essa sacolinha Vocês não tem noção Do que tem dentro dela Ela deu presente pros nossos Ai, aqui ela golfou, peraí, gente Deixa eu limpar a boquinha dela Vai ser assim, tá, gente? Eu tenho que parar Pra ver ela Ela deu presentinho pros nossos filhinhos Ah, cachorro Cachorro Esse daqui eu já dei pra eles, eles comeram um Veio três desse, eles adoraram Agnes O Snoopro mais foca ficou procurando mais Esse latim é o bolinho E pras gatinhas, olha aqui Tem mais um das gatinhas É, tem mais um, é verdade, aqui Olha isso Gente, olha, agrada meus filhos, agrada eu imensamente Porque meus cachorrinhos são meus filhos Amiga, olha, eu não tenho palavras Pra agradecer Muito obrigada mesmo E aqui, gente, nossa Deixa eu pegar a cartinha Deixa eu montar ela E tava esse coraçãozinho no meio Olha que lindo Aí você vem assim, né? É Ah, pelo menos aqui, ó Tá vendo, ó É, que lindo Tudo cheio de carinho Aí ela vem assim tudo De amor Parar, parar Vamos mostrar assim Porque não é pra ninguém ler, né? Ah, mas eles escrevam palavras lindas Não tem nada assim É, mas... Não assim, né? Que cartinha a gente gosta geralmente é a gente ler, né? É, exatamente Fosse uma coisa assim Tipo criança, que nem assim De uma vez escreveu e eu li Aí a gente lê Mas são... É, palavras assim pra gente Coisas pra gente, né? Deixar vocês curiosos também Que vale a pena, né? Aí, ó Vai, não, fica comprido Pera aí Ai, gente Olha isso aqui Ela mandou pra mim Só pra mim Eu sei que foi só pra mim Sabe por que eu sei que é só pra mim? Porque é de morango E agora não é hora de maldade Amiga Você não tem noção Eu amei Obrigado De coração E? Isso aqui é o mimo que ela achou Que a Débora perguntou Nossa, gente Eu tava... Não sei Acho que ela viu nos vídeos aqui Nem doida Falando que eu queria que ele tenha Hiperofumaça E olha aqui Ela achou Só que ela tampou o preço aqui Pra mim Eu vou ficar cutucando Só pra mim ver Porque eu sou curiosa Aí eu falo Se eu conseguir ver o preço ou não Amiga Eu vou usar isso aqui Muito, 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 muito Muito Segunda foto Tadã É, lembra que quebrou o meu fuê Olha isso Depois eu vou tirar a fotinha Tira esse negócio daqui Tira Isso aqui, ó Eu vou tirar Pronto Carinha da Débora Não tem nada Nada, tia doida Aqui Padinha faz jebolho Badele Faz jebolho E? Mandou outro Olha isso, gente Que fofo Esse é o mini fuê Esse é mini Olha o cabo Ai, meu Deus Eu tô chorando Nada, nada, nada Bolinha, para E? Vamos começar Pega esse aqui Que é menorzinha Não cai Cadê o outro? Caiu Caiu Ah, não acredito Caiu Os dois Caiu dentro da caixa Então Não, um tá aqui Vê se tá dentro Aí do outro Ih, sofreu Caiu um dentro da caixa Gente Mostra esse Primeiro Ó, veio dois Tá aqui o outro Caiu dentro da caixa A gente já vai achar Eu mostro Olha que lindo Gente Falei que eu nunca tinha visto Um brinquinho Minha mão tá assim Por causa do cartucho de tinta Não sei se eu vou conseguir Mostrar muito Não sei se eu vou mostrar muito Eu não consigo Talvez na foto eu consiga Vai Vai Fica muito comprido o vídeo Ó Olha que lindo Depois eu vou tirar a fotinha E vocês veem melhor Gente, que é aqui na mão Olha que graça É, põe Senão vai Esse daqui tem que achar o Não Não, põe Nossa, colinha daquele Aí, gente Ela deu um monte de roupa Pra mim Pro Ian Olha isso Pera aí Aqui são camisas Essa é uma camisa De microfibra Que eu conheço Né Tá Ó Camisa Do Ian Olha a outra A outra Gente, lindo Nossa, olha Não tenho nem o que Não tenho, gente Olha O que falar Porque Ah, os meus eu tirei Tudo do saquinho Porque eu experimentei Todas Ó Linda, né Ela é de listra Essa já é Verde Eu não sei que cor é Que cor é Tá É azul marinho A dela é só olhando A dela é só acompanhando o ritmo Aqui, ó Tadinha Do barulho Olha Olha essa, gente Eu acho linda Essa assim de listra Que ia ficar tão bonitinha De listra Ó Nossa, é comprida Que legal Ele não tinha nem uma de manga comprida Nossa, que show Gente, os tecidos são todos muito, muito, muito magníficos Agora a da dela O meu O meu Gente, essa calça Gente, ela é tudo Abre ela Olha isso Ela é de É lycra, né Que fala Lycra com jeans Ó, lycra com jeans Ela estica É muito, muito, muito O que foi? Eu tô vendo o que é isso É isso mesmo? Calça de lycra Cetinho light Nossa, ela é muito gostosa Muito gostosa Ela ficou certinha Ela vai, conforme eu vou Ela vai no corpo junto É Eu fiquei com medo de não entrar Acredito Eu entrei e ficou certinho Depois eu vou tirar umas fotinhos com as roupas É Vocês vão ver Eu não fiz com as roupas É, né A blusa Gente, todas as blusas Ela deu combinando com a cor da calça Foi Ó Essa já é de florzinha Tem um bolsinho aqui, ó Aqui, ó Que linda Ficou lindo E eu aproveitei todas Né É isso aí Eu ia ficar lá só olhando na porta Amiga, ele vai ficar com ciúmes quando eu sair na rua, amiga Boa Eu tenho que ser obrigada a colocar uma plaquinha Não mexa E eu, olha Eu tava sem roupa pra sair agora Olha essa Aqui tem um detalhe, ó Olha que linda Gente, eu tô em love Em love Em love São todas lindas E todas combinando com a calça, né Isso aí Todas Agora eu não posso reclamar Que eu não tenho roupa pra sair É, é, é Essa, gente Essa é um chuchu também Aqui tem um botão, ó Vamos lá Ó Uh, linda Ficou linda no corpo também Aí Mas tem mais aqui, gente Tem mais É, agora vem as duas Cuidado com o brinco E a nossa chacoalhar aí Pra ver se você acha ele É, ele deve estar aqui Um canto Eu já acho ele Ah, ia Não esquenta, não Dá pra não voar longe É, essa aí eu abri pra experimentar Olha lá, tem um zíper É linda É linda, 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 linda Deixa eu ver Olha Olha isso Gente, eu preciso saber Onde é essas lojas Que tem essas roupas assim Porque, olha O papá gordinho aqui É um absurdo E ainda aquelas coisas Parecem de véio Isso não E essa daqui que ela comprou É uma mais linda que a outra Pegou Nossa, ele não tá aí, não Acho que o chacoalhou Em algum lugar caiu Depois eu vou ter que achar, amiga Qual é que você acha? Aqui, ó Tava junto com o fuê Achei Ó, o fuê pegou ele Aqui, ó Os dois Achei Ai, eu tava já chorando Se eu não achasse, ó Ela também é de zíper Mas ela é diferente A cor dela Essa é verdinha Aquela ali é meio azulzinha, né Isso Olha os detalhes Que ela tem aqui, ó Opa Ó Vendo Gente, é linda Linda, 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 linda E aqui Ela mandou Pra gente Junto com o tempero Isso É sucrilho sem açúcar Porque ela me passou Uma receita Que eu vou estar ensinando Pra vocês Que é frango Com esse sucrilho sem açúcar E o tempero fumaça Isso mesmo E a gente vai estar ensinando Pra vocês E, né A gente quer agradecer muito Quero agradecer Peraí Deixa eu dar uma pausa Gente, voltamos Seu cachorro estava latindo O cara parou na frente Fala Fala, tia Nós adoramos Minha tia vai ficar linda E meu tia também Já que participação Da baixinha linda Da baixinha linda Vamos agradecer Depois eu vou pôr as fotinhos Pra você na sequência Eu quero agradecer A Agnes E o Carlos Confirma É o Carlos É o Carlos Amiga, olha Muito obrigada mesmo Ela falou que Ela queria que tivesse Chegou antes do aniversário Mas não deu pra colocar Imagina, né Porque Bem se dizer Chegou Agora na outra semana Bem se dizer Depois do aniversário E Não importando Quando chegasse O que importasse É o carinho que você teve Vim escolher cada coisinha Pra gente As coisinhas pra minha cozinha Que tá aqui As coisinhas pros meus filhos Nossa Na hora que eu vim A sacolinha com as coisas Pra ele Eu e o Ia Ficamos assim Não tem palavras É Porque E eles comeram Adoraram Depois quando eu for De novo Eu filmo numa próxima Que eu dei Eu devia ter filmado Dado antes, né E eles amaram 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 Que eu dei aquele bifinho Esse aqui Pra as gatas Ainda não Depois a gente filma Pra passar pra ela O bifinho Eles adoraram Isso daqui Amiga do seu Agradece Quero agradecer demais Agnes Porque o carinho Que você fez com a gente Hoje Aquilo que a gente Costuma dizer sempre Fazer um carinho Pra gente É o que a gente importa Que é o Sabe Sei lá É uma coisa nova Pra gente É uma coisa meio doida Assim O carinho que a gente Tá tendo com o público Não só por causa de vocês Sabe Se vocês mandassem cartinha Só Eu adoro A gente adora Porque eu acho que O contato com o público É tudo E eu vou falar ainda Num vídeo sobre o canal Como começou Que me pediram Eu como Que nem o pessoal Falar Nós estávamos vendo Vocês não tem noção E eu vou fazer um vídeo Separado depois Que me pediram Pra falar sobre o canal E tal E essa coisa Assim Repentina Porque Esse canal é novo É um ano e dois meses E está assim Com o público Pra mim Pra muitos Podem ser pouco 11 mil Que eu já estou inscrito Mas pra mim Como se fosse 11 milhões Com certeza E amizades lindas Que eu estou fazendo lá E o carinho das pessoas E mandar presentinho Mandar cartinha Mandar mimo pra gente O carinho que a gente recebe Lembra aquele menininho Que ligou Ah Estou falando com o Ian É Teve um menininho Que ligou aqui pra mim A mãe dele ligou É Não consegue falar com ela Eu não consegui ainda Não Aí a Débora Estava tomando banho Aí eu atendi o telefone Teve uma que foi na padaria E teve uma que você foi na padaria Aí eu atendi o telefone dele Nossa E ele ficou Não acredito que eu ia Foi muito legal Foi muito legal mesmo E Fora Esse carinho que a gente tem Que nem de vocês Mandar presentinho Lá na loja Comprar roupa pra gente Escolher É Sabe Essa roupa vai ficar bem no Ian Essa roupa vai ficar bem na Débora Comprar as coisas Pra meus Gente Eu fiquei Nossa Muito feliz Mas repito Fiquei muito feliz mesmo As coisas pra minha cozinha O temperinho Que ela sabia que eu queria Sabe Cada detalhe Cada coisa Que vocês fazem pela gente Vê que a gente Se vê pras pessoas Vê que a pessoa Tá vendo o nosso vídeo Que sabe quando a gente fala Que Sabe o que é a nossa vida Quebrou Que nem quebrou meu fuê Ai Nossa Eu não sei a palavra Porque é um amor E um carinho muito grande De vocês Você vai dar risadinha pra ela Você vai dar risadinha Vai golfar Já foi Eu vou dar banho nela Né Porque tá ventando Também já tá no horário Fala oi Dá risadinha Quando não tá a câmera ligada Gente Ela dá risada até Não foi? Demora que eu tava no carrinho Eu fiquei Gortei 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 Tamo tudo Pega ela no colinho Que foi O tio vai pegar você Pra dar tchau Vai cá Queijinho Dado Aí Cadê o meu queijinho Queijinho Ela tem probleminha de refluxo Gente Ela toma até o não especial Esse é meu queijinho Essa é a Adele Tá Todo mundo já conhece né Isso A tia viu filmando eu Fala Essa aqui é o queijinho E a vinda tchau Agradecer a Tiago E o Carlos Pelos presentes da Titi E do Titio Né Amiga Um super beijo Deus abençoe você Grandemente Muito Pra essa alegria Que você nos deu Mesmo se fosse só a cartinha A gente estaria feliz Da mesma forma Pode ter certeza Porque receber carinho De vocês É maravilhoso E já fazem parte Da nossa vida Da nossa família Com certeza Então um beijo No coração de vocês E até o próximo Gente Até a próxima Maldade Aí depois o Ian Vai comer o bis aqui É E eu vou Vou colocar fotinho Também dos cachorros Pro menu É Também Vou colocar fotinho deles Tá bom Um beijo Tchau 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 Tchau